Em Piracicaba o 15 saiu na frente do Santo André Rubem cobra a falta de cabeça Dicão, confere 1 a 0, veja aí no replay Dicão fazendo o primeiro gol do 15 de Piracicaba O segundo gol do 15, confusão terrível na área, bate e rebate, a bola sobra com o Marcelo que tocou por último Final, 15 de Piracicaba, 2, classificado e campeão do grupo, o Santo André 0 Veja aí o segundo gol do 15 E depois do jogo, festa da torcida Piracicabana Torcedores comemoraram junto com os jogadores dentro do gravado O 15 com este resultado ficou campeão do grupo 2 E está automaticamente classificado para a Copa Brasil do ano que vem Coemoração que teve até volta olímpica dos torcedores do estádio Barão de Serra Negra